Jornal Não Pode Rir Oferecimento Rainbow Six Seed Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias até elas irem ao ar Homens turcos desaparecidos são encontrados no Turcomenestão Babalorixá faz testes de DNA no programa do Ratinho e descobre ser pai de Santos Mulher que emprestou identidade a falsa vidente admite Sou laranja, nunca limão Paulista desbocado fala palavrões e deixa presente na frente da igreja É pagode da ofensa Taxista paraguaio desiste de dirigir carros Investe em vídeos na internet e provoca ex-colega E tu Uber? Vídeo de mosca viva dentro de uma pá com creme de leite e farinha de trigo Viraliza no YouTube com o título Mosca em pá nada Zilp Começa agora o Jornal Não Pode Rir Eu sou o B1 E eu sou o B2 E este é o Jornal Não Pode Rir descendo as escadas comendo feijão com arroz Meio ambiente Polícia prende homem que botou fogo em mata nativa O comerciante Alpé da Letra Filho do japonês Noitendo as Coisa Acabou destruindo 50% da área de preservação Ele justificou que destruiu metade da floresta Porque a lei pede para preservar meio ambiente Na casa do senhor Alpé de Os policiais encontraram três cômodos cheios de xícaras de porcelana No primeiro momento a polícia achou que se tratava de contrabando Mas ele alegou que usaria numa receita que pedia para encher três quartos de xícara No pátio foram encontrados dezenas de toras de madeira e um remo Com os quais ele planejava mostrar a um vizinho com quantos paus se faz uma canoa Enquanto levavam o senhor ao pé da letra Ao pé de... A letra? Ao pé da letra Para a delegacia Os policiais tentaram orientá-lo a mudar sua postura Ele alegou que tem escoliose e já pratica pilates Política Depois... Passou Ele preferiu ignorar Política O que? Tinha alguma coisa para eu falar? Não, não, foi porque foi engraçado A notícia acabou e só Política É que é um jornal, não sei se você sabe As coisas avançam Desculpa Política Qual o assunto agora? Política Desculpe Política Depois do surpreendente resultado da última eleição presidencial A corrida para ver quem será o novo comandante do Palácio da Alvorada promete ainda mais surpresas em 2022 Quem nos traz informações vindo diretamente de Brasília é o repórter Caco Barcelos Caco Barcelos É com você Oi minha vitamina B2 Eu vim de Brasília, mas estacionei ela ali fora Na verdade, eu estou em Palmeira dos Índios Que é a verdadeira capital do Brasil Palmeira dos Índios é lá em Alagoas, viu, Ero? Só para você entender Alguns candidatos à presidência estão dando o que falar O Saci Pererê já confirmou que será candidato Afinal, ele é realmente um mito Xande de Pilares concorrerá pelo Partido Alto Rodrigo Hilbert nega que vá concorrer Mas admite que indicará alguém pela sua filiação O Partidão Já Alejandro Sanz Alejandro Sanz não vai se candidatar Mesmo estando afiliado ao CP O Corazón Partido Pois não é brasileiro Arnaldo Jabô será candidato a vice-presidente Apenas para ocupar o Palácio do Jaboru A Globo desmentiu o boato de que Luciano Huck será candidato Alegando que o apresentador não ganha nem do Rodrigo Faro E do Dança Gatinho aos Sábados Até porque o programa do Rodrigo Faro é os domingos O roteiro em Istambul Assiste legal Está assistindo bem José Roberto Wright É o nome forte da direita Bob Esponja será o candidato da esquerda Afinal, seu melhor amigo é uma estrela E ele sempre mostrou gostar muito do Lula Seu companheiro de trabalho no Siri Cascudo Já Chico Xavier Deve retornar à Câmara dos Deputados Pois um deputado morreu E agora tem uma vaga no centro É, eu sou Chico Xavier Eu não sei como é que o Chico Xavier fala, mas Finja que eu sou ele Tem que estar psicografando É como diz o filósofo político Francisco Everardo Oliveira Silva Pior do que está, não fica Polêmica Oxi Polêmica Polêmica Não, gostei do jeitinho que leu, foi bom Polêmica Homem lança marca de potes de vidro E após sucesso nas vendas É acusado de bruxaria O britânico naturalizado brasileiro Harry Jones Que mudou sua empresa de potes A Harry Potes Capturou Só um minutinho que o nosso repórter esqueceu de desligar o celular E ficou fazendo piada E o pager? E o pager? Eu nem sabia que eu estava com o celular E o pager? Eu nem sabia que eu estava com o celular Olha aqui a mensagem Quer ganhar 3 mil para falar a mão de uma vacina? Poderia dizer para a gente o nome do britânico, por favor? Vamos lá Vamos falar da polêmica Que nem sei mais se é tão polêmico assim Homem lança marca de potes Perdão Homem lança marca de potes de vidro E após sucesso nas vendas É acusado de bruxaria O britânico naturalizado brasileiro Harry Jones Que fundou sua empresa de potes A Harry Pot Ninguém viu essa piada chegando Faturou milhões de dólares já no primeiro mês Porque levantou suspeitas Harry afirmou que as acusações não procedem E que tudo isso é para buscar atingir seu sócio Levi Carlos Osasuna Jr Segundo ele, muitas pessoas querem se vingar de Leviossa É Leviossa O cara não sabe quando passa o Rodrigo Faro Vai saber Harry Potter Ai, 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 ai Harry Já possui outros negócios de sucesso Como a loja de moto A Jorge Voldemoto Acho que não tem Ele não gostaria dessa loja não Que inclusive patrocina este programa E é melhor não pronunciar em voz alta esse nome E também a grife de roupas para namoradas dos seus filhos A Grife Nora Eu acho bonitinha a Luciana fazendo Grife Nora Ela dá uma pauzinha Grife Nora Quem o acusa de bruxaria é seu amigo de infância O Daniel da Bola da Porta Que ganhou esse apelido após chutar a bola de futebol Na porta da sala do diretor da escola Daniel foi estudar em USA Para usar Para fugir do apelido Mas não adiantou Em poucos dias Seus colegas já o chamaram de Dan Voltou Caralho Ele mal foi E já voltou É séries isso? Sim A íntegra você vai ver no Globo Harry Potter dessa cesta Eu tomara que essa seja a trilha É, essa é do Mortal Kombat, né? Porra! Eu confundo muito com Mortal Kombat que o Globo Harry Potter Eu nunca vi o Sérgio Chaplin Então sim Homem morre após tomar vitamina de abacate Diretamente de Portugal fala o nosso repórter Vicente Que provou da vitamina e nos traz mais um furo de reportagem Vicente Simão? Vicente Simão? Um pouquinho! Mas logo passa a vitamina da marca Vene Vidi Vice Vendida em Vila Vintém Vitimou Vitinho, marido de Vivian Vani Vinculadora... Ih, será... Visivelmente vivaz de 20 vinhedos Virados em Portugal Vivinha e Viuvinha do Vinho Foi vista viajando em Vieira de Viena E Vindica Víncola Vitalícia em Vila Velha Vitória Que é herança de Vitinho Valida vontade Vigente da vida Vida na irmã da Viva 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 vontade Vida Viste o Vivo Vida na Vila Vitória E agora vive Vida Vezinha, vizinha e os ovinhos Convive com os vinhos das vinhas Um funcionário da empresa de vitaminas Da empresária Marajuca A Marajá Do Marajá Do Maracujá De Marajó Me contou que o problema foi na seleção de frutas Que devem ter ido para o lixo O funcionário Nando Viana Que prefere não ser identificado Diz que Marajá sabia da questão Mesmo agora Que esteja tudo funcionando Parabá Para Cujo caju Maracujá Acaba aqui Já sabia que caqui E cajá Acabacate Acabacate Que loucura Essa notícia não faz nenhum sentido Este Nando deve ter fumado alguma coisa A Unice me bateu uma fome E vou encontrar minha prima Larica Manoela Para resolver esse problema De fome eu entendo muito Inclusive Esses dias Comi um filé A parmegiana Com salada de queijo E presunto Curtido que estava uma dele Isso Vai tomar no cu Isso aconteceu ontem à noite Vai se foder E você Tramontina Eu vou fazer um vídeo aqui falando mal Para a vacina Para a Zeneca Cachezinho Top Só não conta para ninguém Se na casa cai Já voltamos Fala galera Aqui é o Marcos Castro E eu quero convidar vocês Para visitarem o canal da Ubisoft Brasil Eles são nossos parceiros aqui no canal E todo mês sai uma edição extra Especial do Jornal Não Pode Rir lá Falando sobre os últimos lançamentos da Ubisoft Jogos clássicos e muito mais O vídeo desse mês é sobre Rainbow Six Seed Que é um jogaço E se você ainda não assistiu o Jornal Não Pode Rir Edição extra da Ubisoft Corre lá porque você está perdendo O link está na descrição Bora lá Estamos de volta Pelo menos o meu corpo Minha alma já se foi há muito tempo Hoje sou apenas um moribundo oco Vagando solitário pelo vale da morte Meu Jesus Calma Alma Luz no fim do túnel Esporte Mudou de assunto Eu gostei do Alma Luz Alma Luz Alma Luz no fim do túnel E já foi esporte Esporte Eu amo esporte Estão trazendo a alma Jogando por música Zagueiro do Atlético Mineiro Lança carreira musical Ever que joga no galo mineiro Isso é um gato É uai E ele lateu um pouquinho É mutante É um galo mutante Porque o galo está descachorrada Não sei Está montando uma banda E direto de Belzonte Quem fala conosco É o nosso repórter roqueiro Luan Santana Luan Ah Desculpa Eu estava aqui procurando a minha mini parafusadeira Automática Porque Caralho Tudo que acontece em tempo real Os caras vão atualizando o roteiro Depois o pessoal nos comentários reclama de piada interna Aí é culpa do diretor Ele fez esse roteiro agora É Porque eu estava brincando com a parafusadeira agora Porque depois do programa Eu vou precisar parafusar os parafusos que soltaram do meu cu Que isso? Meu Deus do céu Sem ter mais condições físicas Peraí Daí Aqui a parafusadeira Para vocês verem Aqui a notícia Acontece A gente já mostra Sem ter mais condições físicas e técnicas de jogar no Atlético Mineiro O zagueiro Hever decidiu respirar Era só isso Era só essa piada da parafusadeira Nem precisava Acabou Decidiu respirar novos ares E acaba de lançar a sua banda de Hever Metal O baterista da banda deve ser o atacante Roque Santa Cruz Irmão do também jogador Tico Santa Cruz Roque gostaria de tocar baixo Mas Hever achou ele muito alto Hever ficou de rever isso Hever segue o exemplo de outros jogadores Que entram para o Roque como o caso do ex-jogador do Vasco Ramon com os Ramones O meia ganso Com a ganso em roses Caralho, o Graznar O que é Graznar? É um negócio de ganso? Faz? Deve ser Não, isso é um terodápio Esse é o meu galo É o galo mineiro Como é que é um ganso Graznar? O jogador de futebol de areia, Cláudio Adão Com o System of Adão E Dada Maravilha com a banda Dadaire Straits Alguns seguiram carreira solo, como o goleiro Alisson Cooper Já o Cafu reuniu seus colegas de Karatê e fundou a banda Cafu Fighters Prevendo o sucesso de sua nova empreitada, Hever avisou Se não pedirem bis, não vou aceitar, pois sou diabético Era se pedir Tem alguma piada que eu perdi Se pedirem bis Se pedirem bis, não vou aceitar, pois sou diabético Talvez seria melhor nem ter lido novamente É com você Meu Jazzão Você esqueceu do jogador de vôlei Tandy Da banda Tandy Jr Tandy é aquele que casou Com o meia do Palmeiras Lucas Lima Da família Lima Esse mesmo Show de bola Entenderam? Show bola Que merda Entretenimento Estudo conclui que programas De nada É esse mesmo, né? Eu acho que... Deixa a bipolaridade aqui Entretenimento Estudo conclui que programas que mostram pessoas em situações Tra... 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 Corte seco Ai, entretenimento Estudo conclui que programas que mostram pessoas em situações Fantasiosas e fictícias Não são considerados realities Agora falando sobre reality Show de sucesso Nosso repórter especialista em reality Que está sempre atento ao que acontece na internet Paul, tá ligado? Tem mais detalhes sobre um novo reality Que promete agitar as tardes de terça-feira É com você, tá ligado? Depois do sucesso dos realities De fecas com ex De férias com extintor E o off-couple Brasil A RedeTV anunciou que vai lançar um novo reality show E dessa vez o foco serão os viciados em tecnologia É isso mesmo No game dos drones Outra novidade Que promete agitar a galera É o novo reality que vai dar o que falar nas ruas desse brasileirão Desse Brasilzão Tá ligado? Era pra gritar, tá ligado? É pra ficar ligadão Tá, é pra ficar ligadão Dar o que falar nesse Brasilzão Tá ligado? Depois de ter realizado troca de esposas Que terminou devido às pessoas não querendo voltar para sua casa original Por vários motivos do troca de maridos Que era igual ao troca de esposas Mas em vez de esposas Era com maridos E da versão desse programa Só com primos E brincadeirinha gostosa O que aconteceu? A novidade A alfabetização Caralho Continua, tá bom Vamos para o... E agora o reality de troca de Rottweilers Nesse novo programa O Objetivo é... Tá ligado, tá ligado? É a única... Porra! Não volta Eu não vou confundir, se era pra gritar, vai ficar ligadão É pra ficar ligadão Então vai A novidade A novidade, vai A novidade agora é o reality troca de Rottweiler Tá ligado? Esse novo programa O Objetivo é... Desmistificar o medo que as pessoas têm desse animalzinho Tão dócil, sociável Que é perfeito para cuidar crianças de colo E de idosos que você não gosta Tá ligado? No troca de Rottweiler, a vítima... Quero dizer, o participante vai precisar levar para passear Fazer carinho e... Boquinha do... Na boquinha do bichinho Enquanto ele estiver comendo E dar muitos abraços bem apertados Inclusive nesse novo programa A ideia é que o Rottweiler Vá sem coleira para a casa De uma pessoa que não tem Rottweiler Realizando um tranquilo e seguro intercâmbio de experiências tranquilas Tá ligado? Muito obrigado, Paul Tá ligado? Esse reality promete ser animal Caralho Ele errou completamente a piada E pra mim foi muito mais legal assim Pra mim foi maravilhoso Eu pensei que eu tava aqui esperando alguma piada De eu ter me fugido na troca de esposa Ai, ai E agora, notícia sobre economia Bolsa de valores chega a 100 mil pontos e perde CNH Alto incomodo investidores na fila de trás no cinema Com menos dinheiro, investidores trocam bolsa por pochete Com resultados incertos, setor de cimentos for o único com algo concreto Já o ouro, que é aquela tinta amarela que passa nas coisas para elas ficarem mais caras É o segundo investimento mais rentável E acabou ficando com a medalha de prata Televisão Cansado de estar sempre no segundo lugar O SBT resolveu apostar em atrações regionais Que sejam voltadas diretamente para o público de cada estado brasileiro A ideia dos Abravanéis Gostei desse plural Dos Abravanéis É conseguir atingir diretamente todos os públicos Por conta disso, alguns programas sofrerão alterações O programa Silvio Santos, por exemplo A partir da próxima semana Será gravado somente para o Rio de Janeiro Acompanhe as primeiras imagens Olha só Quem queres? Dinheiros Tu quer dinheiro ou não quer, mulher? Fala aqui pra mim E aí? Já é ou não? Já é? Oi! Ai, ai, ai Vai, vai, vai Baile da penha lá Baile da penha lá Lá, 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 lá Pá, pá, lá, 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 lá Lá, 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 lá Passa quem? Passa a carteira Passa a carteira Oi! Vamos sequestrar agora Valendo 500 reais Legal Quem está de volta Não fala no Rio de Janeiro A gente rouba, mas é honesto Quem está de volta A grade de programação É o programa Raul Gil Que será apresentado nesta temporada Por Raul Gil No entanto, ele será veiculado Apenas para o Nordeste Veja os detalhes Eita! Pense num programa da bexiga Tomando onde a tarraqueta Filho de uma rapariga Marisa A menina tamburete E nossa equipe também teve acesso Exclusivas imagens de Luciano Huck Revivendo o programa H Agora com link direto para Santa Catarina Loucura, loucura, loucura Loucura, loucura A bife aqui em Santa Catarina Comendo aquela tainha E fumando o gudãozinho É isso aí Não teve o sotaque Ele só falou Santa Catarina Mas teve a tainha e o gudãozinho Gostei 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 Os apravanéis estavam impossíveis E resolveram gastar toda a sua fortuna Contratando apresentadores E adquirindo direitos televisivos Por isso, eles fecharam com a Disney E o Mickey será exibido apenas na Bahia E o Mickey fala É povo soteiro Eu não sabia o que falar Chama, convida para o bloco Convida para o carnaval Ô Minnie Olha a pateta Vota a bar Meu Deus do céu Não sei Agora que chegou aqui Agora que chegou Gostei, gostei Ai, caralho Para finalizar O sistema brasileiro de televisão Anunciou uma contratação bombástica A apresentação Apresentadora Xuxa Vai apresentar o programa X Com exclusividade para o Rio Grande do Sul Bate Trilegal Vamos cantar Não sei o que A apresentadora não se prepara E ela E ela ficou sabendo antes Não soube Não soube Mas tu não sabe nenhuma música da Xuxa Da Xuxa Oi? É a Xuxa gaúcha E detalhe que a Xuxa É gaúcha Este foi o jornal Não pode rir Se você perdeu alguma notícia Em instantes A edição completa de hoje Estará disponível no nosso canal do YouTube É isso mesmo O nosso programa tem um canal no YouTube Entre lá no site youtube.com e procure É fácil Ative o suninho para ficar atento às novidades por lá Comente sobre essa inovação do nosso programa Boa noite Fique agora com a batalha de rimas com assuntos que serão sorteados aqui nas fichas Boa noite Deixa eu ver aqui Vai, vai, vai Primeiro foi Ed Gama E o tema é Animais da Fazenda Animais da Fazenda São animais que não são da cidade Por isso os animais da fazenda Eles respeitam a diversidade Animais da fazenda Animais da fazenda Animais da fazenda O animal da fazenda Muito elegante Você sentar no macaco Mas é só pra trombar do elefante Animais da fazenda Animais da fazenda Eu não sei que fazenda é essa Que tem um elefante Se realmente existir Isso é muito preocupante Procuro o Ibama E denuncie já Porque isso é um crime muito grande Tráfico de animais gigantescos como elefante Qual o próximo tema? Qual o próximo tema? Piscina do Marcos Piscina do Marcos O quê? Piscina do Marcos Piscina do Marcos Não, piscina do Marcos Piscina do Marcos Não, não é piscina Nem priscina É piscina do Marcos O Marcos tem uma piscina Que é boa de entrar quando faz calor O problema é quando ele leva o Davi E dentro da piscina ele faz cocô Animais da fazenda Animais da fazenda Nunca foi na piscina Animais da fazenda Animais da fazenda